E olhei que tem uma escadinha, os caralho ali em cima, né? Uhum, tem como entrar aí, pô. Fala comigo, Jamal, já tô aqui na loa aqui, o que que houve? Tô entrando aqui. Cara, você tá indo no lugar errado, eu acho. Eu tô num lugar aqui, parece um cativeiro, o que que houve? Ah, então, mas tu passou por alguma porta, alguma coisa ou não? Tô entrando. Porra, não abre não? Não, mas não é porta não, é fora, cara. Você tem que vir aqui por fora. Do lado de fora, do lado de fora. Ih, caralho, é do lado de fora? Isso, pô. Tá aqui? Não, não sei. Tá de tiração com a gente. Acho que é do outro lado lá. É ele lá. Ih, caiu um menino ali, tu chegou a ver, tem? Deu mal? Caralho. Que isso, pô, que isso, pai? Ufa. Porra, eu quero uma dessa também, hein? Graças a Deus, graças a Deus. O que, o Ross? É muito burro, o Brownio. Porra, meu óculos. Ajuda, ajuda. Eu tô passando mal, Datena. Ih, caralho, é que eu vou... Para, para, lembra. Datena, eu também tô passando mal, Datena, por favor. Gaúcho, levanta. Passa, Datena, vai Datena, vai Datena. Por que conhecer o BKT Médico? Eu não tô entendendo. Esse aqui, eu tô passando mal. Passa o BKT Médico pra ele. Era pra ele, passa o BKT Médico pra ele, né? Passa aqui, pô. Tu conhece aqui já? Conheço não. KFC, pô. Antiga KFC aqui, eu trabalhei aqui, eu era dono da KFC, que era aquela loja de frangos. Aí, faliu? Então, na verdade, não faliu não. A gente transferiu, né? Eu tenho agora duas unidades lá no Guarujá. E esse local aqui agora, a gente tá utilizando como armazém antigo mesmo. Se você olhar aqui, é um local grande, né? Também que já foi uma loja dos americanos também. Que ninguém tu quer, pô. Tô falando sério, pô. É sério, pô. Só tu olhar aqui, pô. Olha aí, pô. Os passamentos aqui, pô. Não é mentira, não. Os caras ficam falando que eu sou mentiroso. Mas mentiroso é o Datena, pô. Tá dando dois papos. Isso. Eu. Agora tu tá com quantas empresas? Então, eu tô com 32 empresas agora, né? Grandes empresas. Eu comprei a Fluxo agora, é minha. Fluxo. Teve a escalação do Paulo Louco agora, recebe. Você viu? Foi eu que botei. Tu acha que eu não fui eu que peguei na caneta, não, pô? Colocar ele, pô. Perfeito. Filho é bobo. Ó, deixa eu falar um bagulho aqui pra vocês, família. O que tá acontecendo é que tá tendo uma rachadura. Lembra até o nome do nosso bonde, né? Racha. Racha anais. Racha anais. Racha anais MCs. Tá tendo uma rachadura na polícia militar. O senhor Walter, que veio se vendendo como coronel pra mim há um bom tempo, parece que tá querendo passar o Jamal sem mais nem menos. No que eu citei o nome do Jamal, ele parece que não gosta do Jamal, não sei se vocês já tiveram algum problema, o que que houve. E aí virou uma coisa assim, saber o que que a gente faz, porque, porra, o cara tá tentando negociar um negócio comigo ilícito, tá dentro da polícia, da corporação. Meu dever era passar pra vocês o que tá acontecendo, cara. Pra ver se a gente consegue ter uma polícia honesta nessa cidade. Eu, como futuro prefeito, tô tentando empalacar várias emendas, né? Uma delas é o Bolsa, o Alcí Linguiça e o... Cara, eu quero, hein? Então a gente tá trabalhando, porra, eu não quero ver uma polícia corrupta, entende? Então eu queria saber o que que a gente pode tá fazendo. Eu marco com o cara, o cara tá com a minha confiança. E ele ainda falou comigo assim no telefone. Ué, vamos ver essa história desse Jamal aí, se a gente não fecha junto, não sei o que. Eu falei, vamos, vamos fechar, vamos fechar. Mas sabendo que eu ia falar, passar tudo pro Jamal, porra, o que tá acontecendo. Nunca vou deixar você, nunca vou virar as costas pra você, Jamal. A não ser que você queira entre quatro paredes. Caralho. Eu falei, você não fala assim, seu gostoso. Para, cara. Ele é mais à frente dos outros, seu safado. Cara, presta atenção aqui. Caralho, isso aqui, tua porra, tá me sentindo num filme, cara. Sempre quis estar nessa cena. Então agora a gente tá. Agora é a hora que eu coloco a mão assim, assumo a frente de tudo, saio da rádio. Tá querendo ajuda pra levantar, Netinho? Não, tô, é uma dúvida. Qual a dúvida? O que que seria o auxílio linguiça aí, Sopá? O que, vocês vão dar lanche de graça pra nós aí? Linguiça a zero reais. É. Caralho! Sabe como? Aí você vai se perguntar, aí você vai se perguntar, ué, mas como? Tem que alguém produzir a linguiça e parar pra... É, povo, é. Eu, eu, é. Não tem esses poderosos da cidade, né? Que tem dinheiro aí, dinheiros, fortunas, grandes concentrações de fortunas desproporcionais acabam sendo até mais poderosos do que o próprio prefeito, porque tem dinheiro e manda na cidade, porque também tem essa coisa de querer privatizar, e aí fecha com empresetas, né? E aí no final das contas a gente fica refém desses grandes empresários aí, acumuladores de fortunas. O que que a gente vai fazer? É, fica a mão boqueta mesmo. Pegar dinheiro dos pobres dá pra esse... Dá pra rico. Esse grande rico. Não, calma. É, pegar dinheiro dos pobres dá pro rico, pô. Melhor do que tirar dos ricos. Caralho, tirar dos pobres dá pros ricos? É, faz sentido. Cara, que ideia genial, velho. Faz dinheiro, pô. Meu irmão, um genial. É, entendeu? Pobre não, não, não... Gente, olha só, a gente tá indo pra outro caminho, entendeu? Do bolsa linguiça a gente já tá indo pra casa do pobre. É, o linguiça é a minha vida, né? É, porque é o meu linguiça é a minha vida. Bom, ô Mano Brawley, a parada é o seguinte, eu acho que nada mais justo aí do que a gente começar a se apresentando, né? Porque eu te conheço, Mano, eu conheço o teu grupo aí, o teu bonde, a tua gangue, eu não sei como é que vocês chamam o seu pessoal. Ai, secu. Propia. Ai, secu, meu braço direito. Não. Você não. Tá. Espera aí, é o... É que falou em cu, eu me identifiquei. É o guri. Ai, secu. E aqui tá o gaúcho. Como é o nome, gaúcho? Jurandiro, gaúcho. Jurandiro, gaúcho. Nós somos os rachanais. E aí, como eu tô ouvindo como prefeito, vai vir a ideia da bandeira, né? Todo esse esquema que a gente explicou pra vocês, de distribuição de renda. E vai ter também a bandeira que vai ser a guarda em pau-grosso. É, esse daí já... Da tela, tu tá fora. Da tela, tu tá fora. E aí, rapaz? Bom, eu vou apresentar o meu bonde aqui agora, então, beleza? Por favor. Com vontade. Bom, a minha direita aqui, né? Sem muitas apresentações. É o Luiz da Atena. É. A não gorda. Ou datas delas, né? Como se chamam. É. Fala aí sua qualidade, ô Dateno. Por favor, que eu não ia ser. É, todas. Principalmente bater em nó e abaconeiro. Com barcoesa de pobre. É tudo nosso. Bom, a minha esquerda... Oh, desculpa, você não terminou, né? Não, eu queria lançar o Bolsa Jacula, pai. Tô querendo fazer uma legião de todo mundo que tem ejaculação precoce. É o meu projeto de vida. O cara vai ganhar o quê com isso, o Dateno? Para de passar vergonha. É. A gente pega, tem todo mundo aí que dura mais de três minutos e panca na pancada. Aí vai sobrar só quem dura menos. É. Entendeu? Só quem for miojo. É. É crime gozar rápido? É. Os que gozam rápido só sofrem porque tem os que gozam demorado, né? É. Verdade. Exatamente. A gente vai fazer um grupo e fazer os que gozam demorado fazer a brincadeira do pão. Ah, é? Já viram a brincadeira do pão, já? Como é que é? Nossa, eu brinco sempre. É. Uma rapaziada. Uma rodinha assim? É. Uma fatia de pão de sal. O último que gozar do pão come. Esse que é precoce sempre ganha, né? É o primeiro. É o primeiro. Esse daí é... É verdade. Boa saculação. Cara, na minha esquerda aqui agora, esse aqui é o velho, beleza? É, o cara é capitão aí da polícia, 42 anos e o que ele mais tem é experiência. É um pouco flácido e... Mas pode falar um pouco mais sobre você aí, velho. Tem muito o que falar, não. Eu tô concordando com a maioria das ideias aí, viu? Tô concordando. Só ideia maravilhosa. A inteligência aqui tá, porra, superando expectativas aí. Então eu vou falar pra vocês que estão empolgados com o que esse grupo aqui pode representar pra cidade em breve. Cara, esse aqui eu acho que ele é o destaque, entendeu? Acho que é a peça mais importante do grupo. Jorginho de Oswaldo Cruz. Se tem alguma coisa que esse cara não faz, eu desconheço. Eu. Entendeu? Jorginho, é com você a apresentação. Eu espero que vocês tenham tempo, tá? Eu vou estar sentado. É, eu tô Jorginho de Oswaldo Cruz, né, compadre? Eu fui o primeiro homem a pisar na Lua. Fui na Lua e voltei. É, a segurança do Michael Jackson também em seguida. Eu tenho até o auge da Lua. Deixa eu mostrar aqui só um minutinho que o auge deu indo na Lua. Que isso? Uma escuridão aqui, compadre? Caralho! Tô na Lua, compadre! Papo resto, caira! Pequeno passo do homem e grande passo pra humanidade, hein? Isso aqui é quando eu fui lá na Lua, né? Eu fiz essa frase tão importante pra humanidade. Depois eu fui segurança do Michael Jackson. Guarda-coce do George Bush também. Guarda-coce do George Bush, do presidente dos Estados Unidos na época. Aí fiz participações de filme também. O Maluco no Pedaço, a série antes do Will Smith era eu que fazia. Todo mundo deu crise também. Eu era o crise, né? Fiz 3455 gravações. Todo mundo deu crise. E, pô, o pessoal falava até que eu era brigado com o Caruso. Caruso era meu amigo. Caruso de verdade saiu da série, virou vereador lá de Nova York. Enquanto isso, eu já fui pra TV Cultura, pô. Fiz Castelo Hot Moon. Fui convidado pra fazer o personagem principal daquele jogo lá também, tá ligado? O GTA Sandra. CJ era eu. Aí depois joguei no Barcelona, fui amigo do Ronaldinho Gaúcho. Fui o maior companheiro do Ronaldinho Gaúcho na história do Barcelona. Em 2002, deu o passo pro Ronaldo, meti um gol de peru na final da Copa de 2002, lá na Coreia do Sul. Sem contar a época que eu fui no Exército, passei pelo Velocity Furious 7 também, com a Lamborghini Creme lá, se você ver lá no filme, é minha. Conta pra ele aquele dia lá que você pacificou Itaquera sozinho. Não, pô, foi Itaquera não, foi a favela da represa lá, pô. Quando eu subi lá sem viatura, subi só eu, fardado. Voltei lá, fui fuzilado, entrei em coma. Voltei. Pô, a história tá toda aqui, pô. Me fudei, pô. O Red Beirama lá, pô, me fuzilou. Mas lembrei de tudo, pô. Nós é a tropa dos lembram tudo, pô. Esqueci a te falar do gol da seleção que você fez, né? Já fiquei lá, pô. Gol de peru, meti o gol de peru. Ei, Siri, quem fez o gol de peru? 2002, Copa do Mundo. Jorginho de Osvaldo Cruz. É eu, pô. Pô, Maradona me convidou pra ser na seleção da Argentina, pô. Porque ele via muito talento em mim no futebol. Falou assim, pô, vem pra cá, pô, pra ser ser argentino. Eu tô, pô, vai se fuder, pô. Mas ele se fuder, ele me chamou até pra tirar uma carreira de pó na casa dele. Eu falei, não, pô, esse bagulho seu, ele não gosta desse bagulho, não. Porque ele cheirava bastante. Ele queria porque queria, pô, me levar pra seleção da Argentina. Eu falei, não, que é Brasil, pô, pai. Pô, até tem o auge que deu, meteu no golaço no Brasil aqui, ó. É Jorginho que vai pra cobrança. Se fizer, acabou. Ele é o cobrador oficial. O Jorginho vai pra cobrança. Ele contra o Nascimento. Pé direito. Caprichou, partiu, bateu, é gol! Gol, golaço! Tem foi final da confederação ainda. Mas cadê? Ele falou teu nome, não? Falou, Jorginho, pô. Falou, Jorginho, aqui, ó. É Jorginho que vai pra cobrança. Aí, ó. É, ó, pô. Caralho. Por que tu tá desconfiando aí? Cara, é brabo. Tu achou que é mentira? Cara, é brabo. Falou que tu é mentiroso aí, Jorginho. É, não, 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 eu viajei, eu viajei, eu viajei, eu viajei. Não, não, eu viajei, eu viajei, eu viajei, eu viajei. Alô, MD, chefe, tá aí, cumpadi? Ah, na Jorginho, tranquilo, tchoco. Tranquilidade, pô, tô aqui com os puristas aqui, pô. Tô com os puristas aqui, pô, olha aqui com nós aqui. Vai ter uísque aí, tem uísque? Se tiver uísque aí, nós ainda tá colando, eu dou like. Engraçadinho, carga máxima. Tá vendo? Tamo junto, então, demorou, qualquer coisa que apareça aí. Valeu? Forte abraço, demorou, abraço pro teu jacaré aí. Demorou? É nóis aqui, tá fia, carga máxima. Pra nós começar de comida dele. Bom, faltou o careca aqui, né? Quer se apresentar aí, careca? Então, né, depois do Jorginho aí, só vou falar meu nome mesmo aqui, se eu falar alguma coisa aí, né? Não vai impressionar vocês, né? Eu sou o Saitama, é isso? Saitama, tamo junto. É, e eu vou dar o papo reto aqui mesmo, entendeu? Eu sou o Jamal aí, sou hétero, eu gosto de perereca. Eu também, eu também, Jamal. Galera fala que eu gosto de... O Jamal e o Gaúcho. Que eu sou gay e tal, não sei o quê. Só que eu não sou gay não, gay, eu sou meu namorado. Valeu, Caizinho, obrigado pelo Prime. Vamos ao que interessa, o Brawley. Vamos nessa, vamos falar de negócios. O bagulho é o seguinte, rapaziada, papo tá bom, divertido, Extrovertido, caralho, brincamos, resenhamos. Agora a gente precisa entender o que a gente vai fazer. Por quê? O cara que quer te passar é o cara que tá na polícia. E deixar uma hora, ele vai aproveitar uma oportunidade que você vai tá fragilizado. Vai jogar uma... Um fura-boletão por detrás de você e aí eu não quero nem pensar em perder. Meu amigo Jamal, eu não quero nem pensar em perder. Tá ligado? E, em contrapartida, tem a Nairobi, que vocês fizeram a invasão no Morro Javali. E eu fiquei sabendo, por um informante meu lá da comunidade, o... Só o nome dele pra falar direitinho? Um 2P, simplesmente falou que a Nairobi recusou um pedido meu de trabalhar como aprendiz. Como é que se dá o nome quando eu trabalho em aprendiz? Aprendiz, né? Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Uhum. Tentei trabalhar de jovem aprendiz na comunidade pra poder aprender tudo, como é que faz e tal, o trâmite. Será que ela falou pra mim? Não. Fica de quatro aí que eu vou comer a tua cozinha. Que isso? Que isso? Aonde que é esse lugar? Morro do Javali. Tá. Vocês conseguem tomar o plano aí? Me manda na localização do lugar lá. Acho que eu tenho que ir lá. Jamal, porra, quieta aí. Lembra dos nomes deles? O... O Walter é o irmão do Geraldo, com o J, né? Que tava lá. É o Pepeca, né? O Pepeca. Leleco. Leleco. E qual outro? Mike alguma coisa. Mike, Leleco e coisa. É o Trio Ternura. Os canalhas. Então, basicamente, é passar eles no final das contas. Ir pra comunidade lá, o Morro do Javali. Deixar só essa Nairobi sobrar. Pra eu falar exatamente isso aqui pra ela. Repete pra ele, aí se cura. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ solta o sample de guitarra. Maquina de sexo, eu transo igual animal. A chatuba de mesquitar do morro de sexo, tá não. Já a chatuba come cu e depois come xereca. Rã, cacabaz. É o bonde dos carecos. Qual a paninha pra vocês? Cara, o bagulho é o seguinte. Ô, Brawley. Aparentemente, esse mano Walter me ligou, entendeu? Me ligou pedindo a minha ajuda. Só que é o seguinte. Caraca, pelo amor de Deus. Ele se apresentou como policial. Só que é o seguinte. Eu não gosto de policial. Ele queria que eu forjasse ali um encontro entre a gente. Ele chegar e me prender. Só que é o seguinte. Eu não quero isso não, entendeu? Eu vou forjar esse encontro. E quero que vocês cheguem fuzilando esses filhos da puta, entendeu? Isso, Jamal. É isso, porra. Era isso que eu queria ouvir. Faz barulho pro Jamal. Racha mais em MC, porra. É isso. Não, não. Pera aí, pera aí. Ô, Jardim. Tu sabe imitar o Luciano Huck? Faz assim. Faz barulho no... Vai, quero ver. Querido, mais ou menos assim. Maestro Bires. Só da caixa. É isso, galera. Faz barulho aqui, meu. Mais ou menos assim. Aê! Aê! Uhul! Então vamos pra cima. Mas como é que vai ser o plano? Precisa de uma estratégia. Primeiro se trocar pra não ser meus frequentes. Ixi. Eu vou pra onde, cara? Eu só puxar lá no... Fala um negócio. Moleque da comunidade do Morro do Javari tá vindo aqui. A gente pega essa peça pra ele, negocia com a filha da puta e mata ela. Aê, rapaz. Cara, mas é o seguinte. Aí a gente não pode se envolver muito. A gente tem que ficar escondida. É, só de boqueta, né? A gente pode ficar dando apoio pra vocês, mas a gente não pode se envolver nessa porra, não. Mano, você não pode trocar tiro com ninguém? Não, podemos. Ele tem que dar motivo pra gente poder fazer isso, entendeu? Cadê o teu amigo, Broca? Pra não ser reconhecido. Qual que é o Morro do Javari? Onde é que ele fica? Por acaso, não é aquela que você invadiu de ambulância lá, não. Essa, essa, essa. Vocês chegam lá depois. Eu sequestro ele aqui na encolha. Aí faço a negociação com a garota. Chego lá, vou entregar em troca disso. Quando eles vierem pra cima, vocês vão e plau. Do Javari? Grande safadaço. Ana, disse. Como é que você tá, cara? Tranquilidade. Tá pela cidade? Tô na cidade, amigo. Tô aqui perto da grota. Isso, senhor? Quer um furo? Quer um furo? Você sabe como é que eu faço, né? Sei. Morro do Javari. Já ouviu falar? Maravilha. Já ouviu falar, mas não sei onde é que é. Invasão de polícia e o caralho a quatro. Vamos pegar a mandante lá na aeróbica. Vamos fazer um estrago naquela porra lá. Pode botar helicóptero com câmera, câmera em tudo de feio, câmera no cu de... Drone e os caralhos, né? Drone. Fica à vontade, meu irmão. Manda teu circo. Já já o bagulho vai ficar doido porque o cara tá vindo pra cá onde eu tô. Eu te mando até a Locke se tu quiser, porque eu tô no... Quero a Locke, quero a Locke. Me ajuda. Eu tô aqui num cativeiro aqui. Tá vindo um menino deles pra cá. A gente vai sequestrar. Beleza. Mas a ação vai ser lá, com a polícia invadindo lá. Eu já vou me posicionar por lá. Se posiciona. Te manda a Locke aqui. É danado. Aí, ri, moleque. Aí, fala, paizão. Celular não quer sair da minha mão aqui. Com o tal de Walter. Walter. Porra, um polícia safado. Chega aí, o Ice-Coo. A gente vai explicar pra você. Tem mais quatro vagabundo lá. Material humano bom. Tu tá com o trabucinho aí? Como é que tu tá? Sempre tô, pai. É. Ó, esse aqui. Qual é teu vulgo, meu irmão? Esse aqui eu conheci agora. É de Crocs. 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 Aqui atrás tá o Gaúcho. Lembro dele. A gente tá vindo com esse bonde, né? Que é o Racha Anás. Racha Anás. Pode crer. Vulgo R-N. R-A-N. A gente se apresenta no festival, né? Crack in Rio, Lollopalooza. A gente tá nisso. Então, a gente tá com o trabucinho. O Valter foi dormir ou não? Cara, então. O Valter, ele foi dormir. Então, nesse caso... P2 é o nosso refém. Fica na moral. Fica na moral. Vai lá de cantinho. Vai lá de cantinho. Que isso, que isso, que isso, rapaziada? Fica aí. Fica na moral. Fica na moral. Que isso? Não passa nada. Não passa nada. Não passa nada. Não, pode crer, pai. Faz a ligação pra tua chefe. Que isso, Broni? Que isso, que isso, rapaziada? Não tem jeito, meu irmão. Porra, te deixei me aconfiar. Caralho, caralho, Broni. Porra, mano. Adorei você. A situação que tu me coloca, mano. É, então. Porra, Broni. Não teve o que fazer. Tu sabe como é que é o business. Tu sabe como é que funciona. Porra, todo mundo te esculachando lá. Eu fui, porra. Como? Não, tu foi parceiro pra caralho, mano. Que dói. Pode tá doendo mais medo que você. Pega logo essa situação. Cinco armas, porra, tá dando a minha cara aqui, mano. Porra. Estamos ao vivo com a cobertura de uma... Um sequestro que acontece nesse momento na comunidade. Vamos abrir a câmera aqui com imagens. Temos imagens exclusivas do sequestrador, do sequestrado nesse momento. Tá aqui na nossa frente. Vamos falar com ele aqui. Amigo, aproveita pra falar. A população tá te assistindo. A gente sabe que o clima é tenso nesse momento. Seguinte, população. Essa rapaziada que me pegou, ele não tá pra brincadeira, tá ligado? Eu tô completamente nervoso. Confesso que eles não tão... Eles não tão pra brincadeira mesmo. Tão aqui o tempo todo aí falando que tá tudo bem e tal, mas com três armas na cabeça. Quando que isso tá tudo bem? Meu nome é 2P aí, trabalhador. Pai de três filhos. Tava indo pegar meu caminhão. Vim ajudar um amigo e acabei nessa situação. Ok, obrigado. Continuamos com imagens ali do sequestro nesse momento que acontece. E na comunidade, pedir pra nossa produção informar pra gente aí. A comunidade exata. Vou cortar o áudio aqui pra não atrapalhar vocês. A gente continua com a nossa transmissão. Imagens dos sequestradores nesse momento, cara. Já estamos com várias câmeras ali posicionadas. Tô colhendo o material aí. Tô colhendo, tô colhendo. Tá funcionando. Tamo aqui com imagens ao vivo. Imagens ao vivo. Corta aqui pro estúdio. Corta aqui pro estúdio. Olha lá, ó. Imagens do que tá acontecendo... Fala mais alto, Brown. Nesse momento. Seguinte. Fala, pai. Falei agora com a chefe da tua comunidade, Hugo Bárbara. Já falou pra mim que não chama de morro do javali. E eu queria entender por que você mentiu pra mim. Eu doi. Não, eu nunca falei isso pra tu, ô Brownie. Você mentiu pra mim. Você disse que me amava. Brownie, mas eu te amo, Brownie. Brownie. Brownie, não sei o que tá passando na sua cabeça, mas não pode... Não, pode conversar a sua, Brownie. Foi seu cheiro, Brownie. Desde sempre eu soube. Qual é o nome da porra da comunidade? O nome da comunidade é Ice, paizão. Foi isso que ela me falou. Por que que tu falou que era javali, filha da manuta? Não disse, eu não disse isso. Não me xinga não, cara. Não é hora disso, paiz. Atenção, olha o momento em que a gente tá presenciando esse... Olha só o que que tá acontecendo. O criminoso está ficando comovido com o que está acontecendo. Nairobi, Nairobi, tava te procurando. Os teus garotos tá comigo. Tu lembra que você não me aceitou como seu jovem aprendiz e mandou você consultar? Não, eu lembro. Eu só não sei como que você lembra, né? Me passaram a visão. Para a visão. Engraçado que tava você e seu amigo aqui e os dois não... A polícia chegou depois. Não tinha visão nenhuma pra passar. A polícia chegou depois. Ah, que engraçado. E sabe quem me contou? Não, aí você tá cobrando um bagulho que aconteceu com você. O 2P me passou o papo todo. O 2P me passou... Aí você tá querendo cobrar um bagulho que aconteceu com você. Você mesmo. Eu quero saber o que que você pode me dar em troca dessa vida. Ele já não conversou com você, não conversou? Um milhão em troca dele na entrada do P1 da comunidade. Cilada, Brown. Madaloc. Cilada. Não sabe onde é, Alok? Todo mundo chegou aqui sozinho da outra vez. Então você sabe onde é. Tá com o fone meio... Vira a mídia pra cá. Cilada, hein? Vira a mídia pra cá. Cilada, Brown. Vira a câmera pra cá. Atenção à imprensa, imprensa, imprensa. Ah sim, viu? Pode falar. Tá pegando. Estamos indo agora pra comunidade, na entrada P1, fazer a troca por esse corpo, essa vida, em troca de uma quantia que não vale dar maiores detalhes também, faz ninguém ficar de olho gordo na minha grana. Olha aí, ó. Tá vendo imagens aí, ó. Traz o meliante. Do sequestrador, nesse momento, começa o deslocamento. Começa o deslocamento. Vamos acompanhar. Alguém tem um alimento aí pro cara, hein? O Mago. Nossas câmeras exclusivas estão acompanhando ali a movimentação do meliante que tá conduzindo o sequestrado nesse momento. Todas as nossas câmeras, nossas equipes estão espalhadas ali por dentro do galpão. Armas de grosso calibre apontadas o tempo todo pro meliante, pro sequestrado. Tô confundindo o meliante que tem radinho também. Talvez seja de alguma outra comunidade rival. Vamos acompanhar aqui o traficante-chefe, provavelmente, da quadrilha. Tá fazendo a... Imagens do nosso câmera. Frequim das 11. Tá ali acompanhando nesse momento. Com exclusividade. Toda a movimentação ali nesse momento. Oi? Não faço ideia. Cadê os carros? Acabaram de roubar nossos carros. Roubaram nossos carros. Me... Olha só. Não, não. Estamos ao vivo. A gente tem, mas é o resto. Roubaram o carro. Pode ficar tranquilo. Roubaram os meliantes. Olha só. Saltaram o carro dos ladrões. Olha aí, ó. Volta aqui pro estúdio. Volta pro estúdio. Olha que loucura. Acabaram de roubar o carro que seria usado como fuga pela gangue. A gente ainda não sabe o nome. Talvez seja a mesma. Conhecida já pela polícia. LGBTtas. Gangue. Várias gangues. Um monte de facção organizada aqui. Vamos com imagens exclusivas. Vamos com imagens exclusivas pra entender o que que tá acontecendo nesse momento. Clima tenso no local. Pois não. Vai levar o seu sequestrado com ele. Pois não. Eu preciso que você me dê um bonde com a tua van. Com certeza. Vou deixar ela na sua mão. Agora, qual é o nome da gangue de vocês pra gente noticiar? Só que olha só. Só que olha só. Tu vai fazer a notícia. Quando acabar, provavelmente tu vai ser cúmplice. Tem problema? Que isso. Eu não posso me envolver em coisa errada. Não, é imprensa, pô. É imprensa. Ele tá cobrindo só. Não, mas ele vai dar um bonde pro bandido ir lá, né? Mas aí ele pode alegar que sofreu ameaça. Pronto. É isso. Fui ameaçado e tô lá. Mas ele acabou de... Mas tá tudo... Eles tão ouvindo tudo na tua matéria? Estamos ao vivo. Tá todo mundo. Empresta a porra da van, caralho. Então, peraí. Calma aí. É isso, isso. Faz isso. Vai. Faz o teu papel, hein. Ô jornalista do caralho. Empresta a van, hein? Consegue emprestar aquela van lá? Empresta, empresta. Eu só não sei onde ela tá, que eu tenho problema de memória. Ela provavelmente tá trancada. Preciso... Tá na frente, patrão. Preciso chegar lá. Pessoal, tô com arma virada pra mim aqui. Preciso de ajuda, eu tô nervoso. Preciso pegar a van. Dá van, dá van. Preciso pegar a van pro pessoal aqui. Alguém... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá trancada aqui. Se não, eu vou lá pegar. Tá trancada, provavelmente tá trancada. Vem, me segue, me segue, pai. Então. Vamos lá, vamos lá, por favor. Vamos, Frequim. Pelo amor de Deus, corre. Corre. Fica tranquilo. Vem, Gaúcho. Imagens exclusivas. A equipe do safadaço sendo sequestrada nesse momento. Sirene de polícia estão saindo pela cidade. Clima tenso nesse momento. Os traficantes querem roubar a van da imprensa. Tiros, tiros. Eu vi tiros. Não para não, para não. Não paro não, eu vi tiros. Vai tomar, hein. Não, não paro não, desculpa. Ali com a arma em punho. Momento de tensão. A gang do chupa-bip. Desculpa, não tô te ouvindo. Racha-Anais MC. É o nome do bonde. Desculpa, como é que é para eu atualizar aqui? Racha-Anais... Racha-Anais? É a arma em punho. Loucura, hein, cara? Esse é o dono da facção. Esse aí, na tela, para você, é o Mano Braulio. E aí, Luciano. Esse aqui é o Defanta. Olha aí, olha o estado do Defanta. É assim que a nossa equipe trabalha. É isso, mano. Fíder da facção. Tem que entrar em alguma rádio? Como é que é, o safadado? Estamos no 137, para você entrar ao vivo com a gente. 137? Isso. Mano Braulio está aqui ao vivo com a gente. Dando uma olhada ali no celular. Pois não, Mano Braulio. Pois não, Mano Braulio. Atenção. Estão fechados bem aqui? Oi, conseguiu? Estou no close, estou no close. Ei, Sabadado, acho que você está no lugar. Fazer o seguinte. Alô, cidade do complexo. Eu fiquei com a câmera. Fui maltratado pela senhorita... Como é o nome dela, meu Deus? Putz, sai aqui. Faz só um segundo. Cara. Na aeróbia. O senhorita, na aeróbia... Recusou o meu pedido de trabalhar na sua comunidade. Disse que eu tinha que trabalhar com um consulteio de moda... Debobochando ao meu estilo. Pode fazer uma panorâmica aqui do meu outfit? 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 Então, de que ela se acha mais esperta, um dos seus soldados estão sob o comando dos meus homens. Com travucos apontado à sua cabeça. Ser um garoto do bem, que, inclusive, eu amo de paixão. É o tipo da pessoa que a gente vê. Esse momento aí... E logo de primeira sabe que é amor. Esse momento humilhante se comove com a situação. Sabe que é a pessoa certa pra estar do lado. Mas, no entanto, a vida é feita de escolhas. Pô, você é pensado aí. A gente vê muita emoção por parte do meliante nesse momento. Eu sei como é, mas calma, calma. Logo, levaremos o corpo em troca de um milhão de milhares. Eu tenho uma relação de afinidade com vocês, tá ligado? Olha só, meu, gente de lag, né? Calma, mano, calma, calma. A patroa lá que te esmerda. Esse aí é o mão no Braulio. Acabou de dar o depoimento aí, ó. Pedir pra nossa equipe correr ali pra... Vamos, vamos. Vai ficar de boa, relaxa. Vou aqui já, fica tranquilo. Vamos. Até duas. Caralho, desculpa, deixa eu entrar na porra da puta. Uma fila da puta. Imagens ao vivo. Gente. Nesse momento que acontece aqui, ó. O Racha Anais MC. Racha Anais MC. Está ali. No momento de comoção. Na... No momento de comoção ali. Hora do sequestro. E a nossa van do safadaço nesse momento sendo usada... Usada. Pelos meliantes. Se acompanha com imagens exclusivas. Vou pegar a log aqui pra mim. Da nossa equipe. Que isso? Estava no celular aqui. Mas o senhor não está chegando ainda, né, patrão? Muito bem. Porra, não posso dirigir no telefone? Que porra é essa? Puta que pariu. Calma aí. Calma aí. Carro. Quem me tocar o do refém? Quem me tocar o do refém? Calma aí. Calma aí. Calma aí, animal. Calma aí. Pode para ele esperar, cara. Calma aí. Puta que pariu. Eu preciso fazer uma ligação importante aqui, caralho Eu preciso fazer uma ligação aqui Para aí, para aí, segura aí, segura aí Jamal, tá tudo certo Tô com a minha equipe pronta É pra eu invadir a P1, é isso? Deixa eu fazer a negociação Quando eu botar a mão pra cima, tu vai Tá bom É aqui? Pergunta pro 2P aí Oi É aqui o P1? É, a P1 é aqui na frente que nem essa aqui Porra de mídia Vai na TV safadaço TV safadaço que tu vai ver que tá ouvindo Não vejo televisão, não tenho mais o que fazer Então tu vai perder a notícia que tá rolando O Brasil tá sabendo Você não vê tudo bem Vambora, tô descendo aqui Ali ao vivo Da localização da vanda do safadaço Olha lá Esse momento aí Em que a gente tem A imagem da nossa van Esse é o nosso câmera Fala comigo aí, grigo É pra descer, é pra descer, Braulio Eu vou dar uma boqueta aqui agora Seria isso? Da Atena, da Atena Puta que pariu Da Atena, que porra é essa que vocês apareceram aqui do lado Eu tô pronto Esse é teu sonho de vida, tipo assim Essa tu já pode morrer Feliz Ela tá vendo tudo Brownie, caralho Ah, sei lá Já viu a polícia Ficou mudo Já viu tudo Essa filha da puta Viu a polícia Viu tudo Acho que deu ruim na garganta aí, meu irmão É melhor vocês sumirem daqui, mano Levando Sequestrado ali pro canto Passa a rádio Coé, 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 rapaz Tiros disparados, hein Coé, 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 coé Caralho, Brownie Tu falou Pô, Brownie Tu falou que ia Caralho Que era nós por nós, Brownie Caralho, Brownie Na moral, mano Isso aí que tu fez comigo Caralho Clima tenso nesse momento Nossas câmeras estão ali acompanhando Cadê você, hein Eu já tô com o meliante aqui Tô sozinho Já tô aqui Já tô aqui com o teu garoto Aqui, tô sozinho Cadê você? Tô aqui no P1 Cadê você? Mão de Braulio nesse momento Apontando arma de grosso calibre O cara ali Polícia tá no local Tá ali o Datena Momento de ameaça aí, ó Pra parte do sequestrador A gente vai viver uma história de amor A gente vai viver essa história de amor Mas agora não é o momento Pra quem pode manter a distância E ficar com a câmera de lente Tá vazando muito na câmera principal Você vai fazer uma prata Você sabe como é que é a vida E se eu me der bem nisso aqui Eu vou tirar você dessa vida E a gente vai morar Onde você quiser Onde você quer morar Tu pode me levar no zoológico, Brownie? Nunca fui no zoológico Longe Qual animalzinho que tu mais gosta? É, eu gostei do leão Cadê? Ruja pra mim Aí não dá, né, Brownie? Por favor Agora não é hora disso, meu mano Uma rugidinha Uma rugidinha, mano Coé, coé Uma rugidinha, porra Coé, Brownie? Agora não é hora disso Ruja, ruja Ruja Caralho Tive que dar uma rugida pra tu O momento em que o traficante mata desejo sexual pedindo pro sequestrado Dá um rugido Para, 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 para Pode vir aqui, nada vai acontecer a você E aí, parceiro? Grita Fala alto Tá ouvindo? Fala alto, tô ouvindo Seguinte Como é que eu pego a grana? A grana Cadê a conta? Cadê a conta? Cadê a conta que você conseguiu? Primeiro tu passa a conta do teu laranja Tá me escutando, não é o seu pedaço? Na hora que o meu menino estiver Pra dentro do... Tá me escutando? Tô te escutando Aparentemente tô negociando pra saber onde está o dinheiro pra liberar o refém, viu? Preciso de alguém aqui pra me dar uma conta Alguém me passa uma conta aqui Câmera Pois não Passa tua conta aí, por favor Mas eu vou ganhar alguma coisa não, hein? Vai cair tudo na tua conta aí, depois tu passa pra gente Passa Deixa eu só ver aqui Esse câmera, esse câmera tá te levando Peraí 7, 2, 3, 1, viu? 7, 2, 3, 1, atenção Câmera da TV safadaço Entrando aí na corrupção Gostaria de deixar claro pra toda a população Que a nossa equipe Essa postura a gente não concorda A gente não... Não apoia Desde que venham por fora Mas a gente não concorda com essa atitude do câmera Tá se corrompendo ali na frente Cara, que vergonha Chegando o frequim da zona Certamente vai passar no RH da nossa emissora Isso é um absurdo Induzido? É, vai nessa Aproveitar que eu tô no ar aqui Só falando que eu fui coagido Que eles precisam de uma conta Pra depois retirar tudo o dinheiro Ele apontou uma arma pra minha cabeça Na minha defesa eu tenho isso pra falar Maravilha Então tá bom A gente vai pra um rápido intervalo comercial E a gente volta já já Pra esclarecer esse caso no RH Segura aí É o que eu falei Deixa meu menino passar Do negócio laranja E a gente faz a transação Me manda por mensagem O número da conta do laranja Qual é a tua conta? Vou ver aqui agora Pera aí Eu nada não Tem um saldo que eu tinha aqui Qual é a tua conta, meu irmão? Meu passaporte é 7231 7231 Faz a transação Teu menino passa 723331 7233 7231 3331 Não, só um 3, cara Vou repetir Vamos lá 7233 7231 7231 7231 Arrego arma aí Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente Vai até o negócio laranja Vai até o negócio laranja Fica na moral A mira já tá na cabeça A mira já tá na cabeça Fica na moral Fica na moral Pode passar Pode passar Pode passar Pode passar Sai daí Eu já avisei que é perigoso Pega a câmera Que tem lente Foi cara A gente tem uma lente de zoom boa Para Olha lá, temos imagens de cima Olha lá Pode pôr cá Pode pôr cá Ele falou pode pôr cá Que isso? Olha aí, tiroteio Loucura Gente Fudeu 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 Puta Vai ter que dar a volta Dá a volta Fudeu Dá a volta Dá a volta É, dá a volta Cadê o Jamal? Cadê o Jamal? Por que essa porra desse cara da polícia aqui? Tá trocando tiro Bora, bora Soca essa porra aí Cadê? Vamos lá entregar Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Caralho Sai 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 Poder de fogo dos traficantes Acertaram a cauda do helicóptero Acertaram a cauda do helicóptero Tá dando merda Socorro Jesus Jesus Tá dando merda, caralho Tô todo Tchau, gente Deu ruim Travou O que eu faço agora? Faço nada Só tenho a agradecer a vocês que chegaram colando na live, gente Eu também Não, morreu em geral Eles mataram todo mundo Acabou Não tem, irmão RP do defunto Mataram todo mundo Covardia com os repórteres Sacanagem Safa, safa, safa Cara, meu defante é pica Vai tomar no cu Chupa bife Foi uma boa Vocês que deram a ideia aí Ficou maravilhoso Eu vou na de vocês Eu chamo o chat da produção Eu dependo dessa informação de vocês que estão ali Vocês são a redação do meu João Black Mirror agora Ok É nada que ele tá me vendo Ele tá me vendo aí, mano Eu tô telando ele e ele tá me telando Qual é a daquela? Tá me ouvindo aí, irmão? É nada que ele tá me vendo Eu tô telando ele e ele tá me telando Qual é a daquela? Tá me ouvindo aí, irmão? Tô te ouvindo, mano Tô te ouvindo É nada, mano Vamos conversar assim Eu tô telando ele e ele tá me telando Vamos conversar assim... Qual é a daquela? É nada que ele tem Vamos conversar assim Vai conversar assim, mano Eu tô telando ele e ele de voz de figurinha Isso importa Qual é a daquela? Tá me ouvindo aí, irmão? Eu tô tê ouvindo, mano Tô te ouvindo, é nada Agora a Lupinha pra ficar igual você Vamos conversar assim, vamos conversar assim Moleque, pelo menos a Nairobi foi pro caralho Pô, eu matei dois, o Jamal me matou Com a Lupinha pra ficar igual você Vamos conversar assim Moleque, pelo menos a Nairobi foi pro caralho Pô, eu me matou, eu nem sei que era Nairobi Com a Lupinha pra ficar igual você Moleque, pelo menos a Nairobi foi pro caralho Pô, eu matei dois, o Jamal me matou Eu nem sei que era Nairobi Com a Lupinha pra ficar igual você Moleque, pelo menos a Nairobi foi pro caralho Pô, eu matei dois Quem que era Nairobi, chate, eu nem sei que era Nairobi Moleque, pelo menos a Nairobi foi pro caralho Nossa, eu tô bugada Porra Tem que enfileirar, mas não vem. Puta que pariu. Vai, administrador. Você tá de um parabéns, viu, mano? Não, não. Você tá de parabéns, viu, administrador? Aí, ó. Tá vendo? Por isso que o projeto não vai pra frente, cara. Cheio da puta, velho. Vai tomar, não. Porra. Isso é desgraça, cara. Agora eu vou no P1, cara. Eu tô agoniado aqui já, cara. Tô me mordendo. Não precisa ficar parado, não, cara. Jamal tá em depressão. Jamal tá triste, cara. Fala comigo, Jamal. Cara, não fala comigo, cara. Você tá com sono, cara. O que tá acontecendo contigo, cara? Você era mais animado. Fala na boca, filho da puta! Você era mais animado, cara. Vai tomar no teu cu também, ó. Cadê a animação? Vai tomar no teu cu, foda-se. Sinta na porra do carro aí. Se quiser carona. Entra na porra do carro aí. Foda-se também, cara. Coloca a porra do cinto. Animal do caralho. Cara, me larga na praça lá pra gente tentar ver algum outro plano aí, tá ligado? Mano, que porra aconteceu, cara? Que eu não entendi nada. Começou um tiroteio da porra do nada, mano. Cara, quase. Vocês estavam gravando um filme com um safadaço, mano. Tinha um monte de câmera. A gente, tecnicamente, eu não lembro, né? Não, eu não sei nem a outra. Eu fiz um refresco pra tua memória aqui, cara. Porque você é um idiota, cara. Um idiota completo e imbecil, cara. Imbecil não, imbecil não. Vocês não fizeram a parte de vocês. Vocês não fizeram a parte de vocês. Porra, primeiro que já apareceu a porra do carro de polícia e a mulher se ligou. A Nairobi já se ligou. Por isso que ela falou, poca, poca, poca. Tá ligado? De repente ela tava até com a porra do dinheiro. Agora eu tô fudido. Tomei uma caroçada. Vocês não conseguiram fazer o trabalho de vocês. Não conseguimos responder a altura. A mulher... O meu trabalho eu fiz. Você tá criticando o meu trabalho, só que eu fiz a porra do meu trabalho. Ela morreu sim e ficou lá caída no chão estirado, entendeu? Eu ainda cuspi no corpo dela, porra. Chutei a cabeça dela. Aí sim. Agora eu fiquei mais tranquilo. Meu trabalho foi eu que invadi por trás, levei dois ali e saí na viúda. Não, agora eu fiquei feliz. Agora eu fiquei feliz. O que eu fiz o trabalho foi eu que só tomou um tiro na cabeça e nem viu da onde. Ela ficou na hora estirada durante uma hora. Me asseguram isso? Me asseguram isso? Que ela ficou na horizontal? Porra, pra caralho. Pra caralho. A mulher que ficou todo mundo fudido ali mesmo. Eu nem sei o que a gente tava fazendo lá, pra falar a verdade. Ganhou uns três novos umbigos, viu? E aí, tu vai querer ficar aqui na praça, conversando com ninguém? Uns três novos umbigos. Cara, acho que eu vou de nené. Cês tão com alguma ideia? Fazer alguma coisa? Cara, eu tenho uma ideia. Essas horas é esperar um código 5, né? Eu preciso conhecer uma pessoa. Baixa o Tinder. Foda, pô. Que pessoa? Deixa eu ir no pão. Deixa eu ir no pão. Ah não, cara. Lá vai o Jamal de novo, cara. Porque eu não tenho o senso sentido. Meu Deus do céu. Caralho, o que que ele vai fazer, cara? Qual que é o seu nome agora? É o mesmo ainda? É, lógico. Ô, Mano Brawley. O que que é um pontinho amarelo no navio? Bote salva-vidas. Não. E é a Monargo de Caprio. Porra, tu falou junto, caralho da Atena. Pô, é chato pra caralho. Roubou minha piada, filho da puta. Tu sabe pra ficar calado não, caralho. A piada é a mesma. Caralho, que porra foi essa agora, cara? Eita porra, que isso que ela tá bêbado, Jamal? Coça do caralho, Jamal. Que isso, cara? Isso foda todo mundo, foda-se. Vai tomar no cu, caralho. Porra, é essa, Jamal? Esse aqui é o Quarta Caminho, porra. Mas cadê a imersão no bagulho? Ah, mas isso é o meu saco, batendo na sua bunda, filho da puta. Aqui essa porra também, achei, caralho. E aí? Clariosvalda, eu preciso te apresentar uma pessoa. Quem que é o Mano Brau? É o meu ex. Eita porra, que diabo da cara, cara? É o meu ex-amigo. E aí? Aqui, ó. É o Mano Brau, Raul. Fala com ele. Fala aí, tudo bem? Bom, meu bebê, você? Tudo acho, meu nome. Colapola sua mão. Clariosvalda Linhares. Clariosvalda Linhares? Ah, vai tomar no cu, cara. Não acredito, cara. Matheus NS, cheguei. Oi, fala comigo. Você manda em tudo aqui, como é que é? É um vagabundo. Eu não, meu bebê, eu nem sei o que eu sou na real, rapaz. Tem uns que mandam andar de pistola, outros que mandam patrulhar junto, outros que mandam de pau-pau. Aí, ó. Gente. Meu, dá um, dá um, velho. Caralho. É um velho falando de serviço. Deixa eu puxar ele aqui pra eu dar um... Como que era mesmo, o Jamal? O nome do coco? Cleozvalda. Caralho, ajuda ele aí, pelo amor de Deus. Eu vou ficar maluco, cara. Eu não aguento mais, cara. Calma aí, Jamal. Qual era o nome desse cara? Eu não aguento mais, cara. Vou dar um roça-coco nele. Eu não quero férias. Quer que eu faça pegar nele, Jamal? Ah, briga tranquila, vida. Pelo amor de Deus. Vou dar um roça-coco nele aqui. Só no roça-coco, só no roça-coco aqui, ó. Rasta o coco, né? Toma. Toma. Só no... Caralho, o que aconteceu, velho? Pô, pô, vai a sétima vez já, velho. Não é possível isso, cara. Só no roça-coco. Só tô caindo de boca, né? Vida massa, vida massa. E aí, o que aconteceu com a sua cara aí, velho? Aê, ô filho de uma vagabunda! Calma aí, meu irmão. Essa é a desgraça. Não, é time, meu irmão. Qual é teu vulgo, irmão? Tem vulgo não, tem vulgo não. Ai, que lindo! E aí? Tem vulgo não, vulgo é cor de bandido, porque eu sou polícia. Aí, tá show o dono da boina, Clárezvaldo. Ei, ei, Clárezvaldo. Porra! Usa a boina preta, usa a boina preta. Latena, chega aí, chega aí, Latena. Ah, preta é minha caceta, rapaz. Opa. Seguinte. Fala, rapaz. Consegue só vou no trabuquinho agora pro teu pai? Opa, tá tendo a trocação ali. É, tá tendo as balas. Eu não ando de pistola não, rapaz. Consegue um trabuquinho rápido aqui pro teu pai? Só pra não ficar... Caralho, pessoal. Tá bom, eu consigo. Você promete uma coisa pra mim? Ah. Vem cá no cantinho, vem cá. Tranca aí, não esquece. Pode deixar ela, pode deixar, meu amor, tranca. Primeira coisa, eu quero um selinho demorado. De 12 segundos. Segunda coisa, cara... Isso não importa, cara. Para de se meter em furada, velho. Não, faz o que? Não, faz o que? Não, faz o que? Primeiro, eu jogo beijo aqui na boca do teu pai. Ai, que delícia. Safada. Você pode me ofender um pouquinho, igual, queridinha? Desempregado. Ai. Mais. Vagabundo. Vascaíno, vai. Te conheço com porra nenhuma. Vascaíno, 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 Chuchuca do Centrão. Ai, meu Deus. Vendedor de chip, vai. Vendedor de chip. Caralho. Caminhoneiro de carga leve. Caralho. Cara. Tu tá me deixando cheio de tesão. Ai. Calma, Jamal. Ai, eu. Oceano, Urt, cobrador de ônibus. Quas, 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 piteiro. Ah, quas, quas, piteiro não. É pesado esse aí. Carapatel, Grêmio. Vegano. Urubu do Pix, vai. Chalarapio. Curubu do Pix. Caralho. Filho do Bil. Corveiro de formiga. Justin Bieber no Rock in Rio. Ah, cara. Qual foi, cara? Caralho, me chama de Pedro Sampaio Acústico, então, vai. Pedro Sampaio Acústico. Caralho, isso aí foi pesado demais, cara. Que isso, cara? Por que você tá me chamando assim? Bele, belinha. Seu cachorro, cara. Seu cachorro ordinário, cara. Tá me chamando louco, velho. Jamalzinho, ó. Jamalzinho, ó. Como é que vai ser tu? Eduardo Cunha. Vai. Vai. Tik Tok, ó, tudo ao vale. Não. Isso não. Dembapê. Encarador de edifício. Ai, caralho. Melmaia da quebrada. Não, não. França na copa. Matuê. Ai, me chama de Matuê sem autotune, vai, seu cachorro. Matuê sem autotune. Ai, caralho. Gostoso, caralho. Ai, caralho. Olha só, Jamal. Vamos parar com essa putaria aqui. Nossa senhora, me deixa louco. Cadeira do Casimiro. Eu tô passando mal, velho. Vai tomar no cru, mané. Ah, vai tomar. Eu tô passando mal, mané. Jamal. Tá bom, chega de meu filho então. Ela tá comendo lá atrás. Que porra é aquela, cara? Isso aqui é a delegacia, mano. Isso aqui é um hospício disfarçado, cara. Fazer o seguinte. Joga... Nosso nome tá na história. Essa cidade vai ser lembrada disso daí. Tô amanhã. Talvez na mesma intensidade de quando eu sequestrei o hospital. E vou além aqui, ó. Vou tirar isso aqui, ó. Isso aqui finaliza no silêncio. Entra... Puta que pariu. Isso aqui é pra você se lembrar de mim. Puta que pariu. Caso você precise se aventurar. Caso eu derrume o seu veículo. O que é isso? O que é isso? Tá mal, cara. Quem que é isso? Tá mal. Cara, não sei. Puta que pariu, meu Deus. Quem pegou o documento aqui na bolsa dele? Cara, do nada. Ele deu um tapa no Datena, mano. Quitei, mano. Meu chat. Obrigado pela participação. Desculpa pra tá terminando mais cedo. Não vou conseguir levar cinco horas que eu já tô sem sério. Onde a cérebro tá derretido, mano. Mas porra, deu pra brincar. Deu pra desificar. Assim, deu pra estar presente. Mas é... Ah, enfim. Não vou ficar prometendo porra nenhuma, não. Mas eu tô me organizando. Pra não acontecer mais isso aí de ficar muito fodido, entendeu? Mas tá indo, tá indo. Tá fluindo. Tem duas que eu tô devendo. Já sei que eu tô devendo duas aí pra vocês. Queria estar abraçadinho com vocês. Agora aqui de conchinha na minha cama. Não foi de férias nada, pô. Tá maluco? Vai passar batidinho, vai não? Os caras tava escaralhados ali também. Quatro da manhã. Tamo junto. Até segunda que vem. Se Deus quiser, começando mais cedo. Vou viajar esse mês aí. Vou fazer show pra caralho. Se você é do Rio de Janeiro e quiser ir no meu show lá no Teatro Miguel Falabella, toda quinta-feira, tá? Toda quinta-feira desse mês. Só escolher uma quinta-feira. Separa um dinheirinho, chama algum vagabundo e vai. Vai sorrir. Aí eu tô foda-se no palco. Agora tô... Já tô escaralhando. Chamando vagabundo pra subir no palco. Pra ficar fazendo gênero. Mentira, não tô chamando ninguém pra subir no palco não. Foi muito maneiro. Show tá legal pra caralho. E... Aquele que rolou com inutilismo lá, histórico. Quem foi, viu que o bagulho ficou de verdade. E estamos trabalhando pra continuar. Pra ter mais daquilo ali. Vai. Vai com Deus. Vai pro Datena. Ai. Ele fechou a live mesmo ou não? Acabou.